Tem um carregando aqui, tubos plásticos, são 58 volumes assim ó, mais uma barbada, gurizada, aaaah, por que eu não fiz isso antes meu Deus do céu? Hum, quer aprender isso? Metro Boss, ai Deus o que vai vender? Ah, é o Metro Boss, e vamos ver quanto que eu fiz a mudança lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan, Daniel Matos, para mais um vídeo, e aí tudo bem com você? Tudo certinho? Vamos ver quanto que eu ganhei naquela mudança, onde que levou 6 horas? Ah, vamos lá então, vem ver comigo. Ali lhe perguntando quantos ajudantes seriam contratados, eu falei dois, aí mandei o áudio para ele, a mudança total ficaria em 650, isso? Aí marcamos 650, ele passou os endereços ali, certo? Só que daí o que acontece? Aí teve que subir mais três itens pela escadaria do outro apartamento, aí fechou em 715, cada ajudante ganhou 170, 170 para um, 170 para outro, e o restante ficou para o JM. Bora lá, gurizada, saindo aqui da empresa de plásticos agora, lembrando que a mudança de ontem dava 350 metros, né, distância, um prédio do outro, do centro de Cambon para o centro de Cambon. Agora vamos trabalhar aqui hoje a quarta. Quartou!